Vai ver pai, que ainda tem muito que eu tenho que aprender e o que eu tenho que fazer Tu sabe, minhas preces eu sei que o senhor pode ouvir, eu creio tanto em ti Meu pai, que as vezes bate aquele aperto, o peito maloqueira e é foda Dói demais, como faz falta ter do lado o verdadeiro e meus parceiros, às vezes nem sei quem são as Só lembro que ajoelhar no meu quarto, tentando chorar calado, eu perguntei por que o senhor Sente Deus me mandar recar, dizer eu tô do seu lado, se levanta tu é vencedor Desculpa pai por todas as vezes que eu já duvidei, desculpa pai por todas as vezes que eu já falei Perdão meu pai, peguei quando eu não acreditei, perdão meu pai por todas as vezes que eu não perceberei Queria que o pai escutasse as minhas orações, porque é seu fim de coração Por todos meus pecados só esta, perdi perdão, te implorar por atenção Queria que o pai escutasse as minhas orações, porque é seu fim de coração Por todos meus pecados só esta, perdi perdão, te implorar por atenção